Se passar ali também... Ai! Toma! Toma! Ai, eu tô com a bola! Pega! Pega! Boa, moleque! Boa, 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 boa! Oh, tô aprendendo, hein? É só atacar na quina! Olha! Só mirar na quina! Toma! Agora eu vou de F, eu vou de F, eu vou de F, eu vou de F... Meu Deus! Consegui levar a Syndra ainda no último segundo! E aí, meu time? Como é que vocês estão, meu irmão? Espero que vocês estejam bem! Eu me chamo Predo e, rapaziada, mano... Tive a grande sorte, cara... Tipo, ontem... Literalmente ontem... Eu comprei a passiva do Jabali, né? Através da loja... E hoje apareceu a passiva do Zero Kelvin também... Então vamos tá comprando e vamos tá jogando com ele... Já comprando aqui, ó... Terapia de gelo... Continua restaurando PV quando chegar perto da bola de neve, ó... Coisa boa! Então o segredo é ficar perto da bola, né, mano? Ficar perto da bola dá certo! Então deixa o likezão no vídeo aí, mano... Se você for novo, já segue e ativa o seno também... Já vou mandar um salvezão especial aí pros últimos 10 inscritos da semana, né, mano? Se você quiser também ganhar um salvezão aí no vídeo, mano... Só me seguir e fazer aquela boa pra gente chegar logo... Né? Talvez esse ano aí, ou próximo ano... Não sei, mil inscritos, né, mano? Eu quero a minha placa, cara... Eu mereço, não mereço? Eu mereço! Então vamos tá começando a partida aqui, rapaziada... E assim que encontrar eu volto, mano... Primeira partida encontrada, rapaziada... Demos a sorte aqui de cair no modo... No mapa, né? No cruzamento... Esse é um mapa um pouco mais estreito, né? Então eu acho que vai ser mais de boa jogar contra... Tamo jogando com o Jumento Feliz e também com o Coyote... Salvezão pra vocês aí, né, mano? Sei lá, vai que o pessoal vê meu vídeo aí, né? Já tem que mandar um salve... Já tacar as bolas, né? O segredo é tacar as bolas nos meninos, ó... Fui, mano... É muita apelação... Toma as bolas... Segura a bola... Ah, não, 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 não! Calma! 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 Meu Deus do céu, mano! Chegou uma gate ali... Nossa, mano! Eu ia jogar a Shell pra trás... Só que... Felizmente... Né? Felizmente eu perdi... Mas a Judex ali conseguiu levar ele... Então... Menos mal... Já estamos com a nossa Ultimate pronta... E cara, esse personagem tá sendo incrível jogar... Né? É uma pena... Porque... Poucos heróis conseguem counterar ele... Tipo... Com facilidades, né? Então... Não é um personagem muito fácil de jogar contra... Ai, calma... Tô perdido, mano... Nossa, velho... É a Gatling, mano! Deixei todo mundo miado... Forte... Também a Shell... E do nada... A Gatling lá atrás, mano... Só dando a bala na gente, cara... Meu amigo... Olha isso, velho... E agora? O que que eu faço aqui? Não rebati... Não rebati... Não rebateu, mano... Eita! Tô todo bugado... Não quer rebater, não... Boa, rebateu... E agora eu tô miado, né? Rapaz, calma... Com uma comp contra aqui... Que essa Gatling aí... Vai me dar um trabalho absurdo, mano... Tacar ali, né? Vai que... Vai que, né? Vai que, né? E, cara... Eu ainda tô aprendendo a jogar com ele... Não tô com muito troféu, né? Vocês viram lá? Tô com cento e pouco troféu com ele... Sai da frente! Eu quero tacar minha bola! Deixa eu levar minha bola até a minha porta... Quer dizer... Sai ele... Sai fora lá ele... Sai fora lá ele... Vem? Vem? Ah, mano... Ah, mano... Ah, mano... Toma! Ah, errei, véi... É muito difícil acertar, cara... Muito difícil acertar... Vou tacar meu ultimate... Nossa, não dá... Olha isso, véi... O cara me acertou literalmente atrás da parede, mano... Como é que pode, véi... Essa Gatling lá... Tipo, só na contenção lá atrás... Ó, véi... Que que é isso, meu amigo... Gatling deitada lá... Igual um baiano, ó... Igual um baiano... Melhor parar... Senão do que a pouco você vai começar a me hatear aí, mano... Daí com certeza deve ter pessoas que dizem que é da Bahia, né... Que me assiste... Calma, calma... Leva, 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 leva... Boa! Levei os dois! Nice! Não, 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 não... Ai, meu Deus... Quase, véi... Quase que eu vou de F, meu time... Quase que eu vou de F, mano... Vou ter que pegar a cura aqui... Né... Não vou ter como deixar pra eles... E, cara... Minha bola tá ali... Calma... Ai, mano... Ai, mano... Olha a minha vida, véi... Como é que já tá? Calma... Deixa eu deixar a minha bola aqui... Deixa eu pegar a minha cura também... E tô gravando o vídeo de noite, rapaziada... Então... Se eu não estiver tão animado... Igual vocês estão acostumados a me ver... Peço perdão, cara... Olha isso, mano... Não dá... É sempre pra Gatling, mano... Toda vez que eu vou rushar... Nos caras ali... Eu tô tomando costas da Gatling... Né... E olha que foi um personagem... Que a gente fez vídeo recentemente falando, né... Falando sobre... Essa personagem, mano... Oxi... Rapaz, o tamanho do forte... Eu não acertei ele... Mano, a Gatling de novo... Meu Deus... Que que é isso? Do nada ela... Ela resolveu... Sair da cama dela, né... E me rushar, mano... Que isso, véi... Eu não tô conseguindo fazer nada com ele, véi... Mano... Mano... Olha lá, olha lá... Olha lá... Não vai dar pra acertar daqui, né... Caramba, olha a minha vida já, mano... Meu amigo... Toma... Olha isso, cara... Eu não consigo acertar o cara, véi... Meu Deus do céu, véi... Calma... Calma... E, mano... Ela vai vindo por aqui... Sempre tá vindo por aqui... Deixa eu levar minha bolinha aqui... Pra dar uma volta... Tá belado... Não pegou... Tacar minhas bolas aí... Eu vou correr... Tacar minhas bolas... Pega, pega... Pode pegar... Pode pegar cura, pô... Pode pegar... Tá de boa... Tá tranquilo... Tá tranquilo... Cadê, mano... Eu não tô com medo desses caras, véi... Cara, olha isso... A ultimate dela veio pra cá, mano... Ai, não... Cadê? Cadê? Mano, eu tô muito perdido... Sério... Eu não tô conseguindo fazer nada, véi... Simplesmente tô conseguindo fazer nada... Ah, ela ali, ó... Vai, bubona... Vai, bubona... Boa... Conseguiu levar o... Oh, pego outro, pego outro, pego outro... Boa... Leva outro também... Nossa Senhora... Coisa linda... Coisa linda... Aquele emotizinho, né, pai? Tem que ter, mano... Tem que ter aquele emotizinho, né, mano... Calma, deixa eu rebater minha bola aqui... Antes que... Né, não pode desperdiçar a bola, né, mano... Toma... Eita... Levamos forte... Levamos forte... Toma... Ai... Calma... Agora você vai pagar por todo o ódio que você me provocou nessa partida... Vem, vem aqui... Agora eu tomei coragem... E primeira partida... Vencida com sucesso, rapaziada... Mano, eu tava... Eu tava, né... Tomando aquele apavoro no começo ali... Mas depois... As coisas foram se resolvendo... Foi ficando tudo tranquilo... E finalmente conseguimos ganhar a primeira partida de zero Kelvin... Vamos tá indo pra próxima aí, mano... E assim que encontrar eu volto, mano... Mais uma partida encontrada, rapaziada... Agora a gente vai jogar contra uma Iris, Sindri... E também uma Cristina... Que não é nada legal jogar contra... Né, ela é muito chata... Ela fica atacando lá da base, mano... Ela é muito complicada de rushar, mano... Né, é uma personagem muito forte... Inclusive eu tenho ela nível 10 também... Né... Calma, deixa eu tentar acertar ali... Cara, eu ainda não sei, tá ligado... Mirar, mano... Essas coisas com ele... E tem alguns mapas... Quando eu tô na parte de cima... E eu mirar assim, ó... A bola voa, tá ligado... Ela sai voando pra cima, mano... Eita... Eita... Calma... Ai... Tá... Eu tenho que quebrar aquele robô... Eu tenho que muito quebrar aquele robô... Ai, calma... O cara vai ficar ali, mano... Ah, velho... Olha minha vida já, velho... Que isso, mano... Meu amigo... Será que dá pra me jogar pra cima? Não dá... Ai, calma... Deixa eu botar aqui na minha frente... Eita, rushou... Tá, é louco, velho... Tá, é louco, velho... Bate... Ah, mano... Eu não tô conseguindo acertar, velho... É muito difícil, mano... Pega ela, pega ela... Pega ela, pega ela... Pega ela... Pega... Ai... Não... 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 Ela vai correr... Meu Deus, ela vai correr... Caramba, ela vai correr, mano... Meu Deus, ela correu... Cara... Não, não, não... Deixa eu tacar a bola ali, ó... Ai... Você viu aquela curva? Ai, meu Deus... Calma... Não, 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 não... Não... Mano... Eu fiquei rebatendo nela... Só que como a bola tava um pouco mais longe de mim, né, mano... A minha madeira não tava alcançando, tá ligado? Tava bem difícil ali de acertar a bola, mano... Caramba, eu não sabia... E tava jogando o cara pra trás, vocês viram? Calma, eu vou chegar no fininho... Vou chegar carregando minha bola aqui, ó... O fininho na boa... E toma... Ai, calma... Ai, calma... Ah, mano... Olha minhas bolas... Foi tudo espalhando pro lado... Não acertou ninguém, velho... Toma... Ah, mano... Eu só queria acertar lá dentro, cara... Só queria acertar lá dentro... Toma... Meu Deus... Boa... Acertou uma... Não, não, não... Boa... Boa... Pega ela... Pega ela... Pega ela... Pega ela... Mano, pega ela... Pelo amor de Deus... Não... Tá do outro lado... Não... Cara... Vocês deixaram a Cristina correr miada, mano... Nossa... Ninguém viu... Mas tá de boa... Ninguém viu, ó... Eu tô falando que eles, né... Eles aqui não viram, mano... Nossa, velho... Mas... Tá bom, né... Tá bom, né... Cara... Me ensina aí, mano... Me ensina... Como é que eu faço pra... Pra acertar essas balébas dele aqui, mano... Porque eu não tô sabendo fazer isso, não... Olha lá... É muito difícil, cara... Muito difícil, time... Olha isso, mano... Eu não sei se é porque é maior, né... Sei lá, velho... Esse cara só fica na base, meu irmão... Oh... Aceitei! Eu acertei lá dentro... Boa! Toma a bola! Boa, boa... Aqui deu bom... Aqui deu bom... Eita! O que que deu aqui? Oh... Toma! Ah, mano... É muito difícil, cara... É muito difícil, cara... Olha isso, velho... É muito difícil... Não dá... Não dá, não dá, não dá... Não dá... Simplesmente não dá... Me dá cura! Ah, não, cara... A Cristina conseguiu me buscar ainda... Mano, o jeito... É jogar na base também... Igual eles tão fazendo, né... Vou parar de ruxar, mano... E o pior que a maioria das vezes quando eu vou jogar... Cara... Os caras só ficam na base... Tá ligado? Os caras só ficam na base... Os caras jogam isso aqui como se... Tivesse valendo 100 dólares... Sei lá, mano... Pra cada... Né... Os caras jogam isso aqui muito sério... Não ruxa, tá ligado? É o estilo de jogo deles, mas... Sei lá, cara... Eu acho que fica meio parado... Meio chato jogar assim... Né... Tipo... Não é a mesma coisa... Calmou, calmou... Deixa eu botar minha bola ali pra defender... Será que defende? É, defende, né... Defende, né... Se for parar pra pensar... Ó, tá defendendo... Ó lá... Tá defendendo, né... Ai... Boa! Consegui acertar um... Ai, mano... Nossa... Olha a minha vida... Meu Deus... E eles pegaram a cura... Agora ferrou... Agora ferrou... Que eu vou tomar dela... Ai, ele vai pegar dali do quarto... Então, beleza... Olha... Estamos ganhando... Né... Não tem um porquê a gente ruxar... Mas mesmo assim... A gente tá ruxando... Porque... É mais legal jogar assim... Né, mano... Jogar com o jogo parado assim... Tipo, todo mundo na base... É muito chato, véi... Não tem aquela emoção, sabe... Deixa eu tacar minhas bolas lá... Tacar minhas bolas lá... Calma... O pior é que eu acho que os caras... Vai vir por aqui, ó... Por aqui por cima, mano... Esse é meu medo... Tá... Ó... Tô tacando lá... Tô tacando lá... Se passar ali também... Ai... Toma... Toma... Ai, eu tava uma bola... Pega... Pega... Boa, moleque... Boa, boa, boa... Boa... Conseguimos... Conseguimos levar... Conseguimos levar... Já estamos na vantagem... 17 segundos pra acabar a partida... Meu amigo... Cara... Jogar de Cristina... Eu falei que ia ser... Ia ser problema, né... Oh... Tô aprendendo, hein... É só atacar na quina... Olha... Só mirar na quina... Toma... Agora eu vou de F... Eu vou de F... Eu vou de F... Eu vou de F... Meu Deus... Consegui levar a Syndra ainda no último segundo... Mais uma partida... Vitória... Com sucesso, rapaziada... Mano... Tô curtindo, hein, mano... Tô curtindo... Deixa nos comentários se eu tô jogando bem com esse personagem... Que eu não tenho o costume de jogar com ele, tá... Eu literalmente gravei um vídeo com ele... É... Mostrando como é que ele funciona, né... Eu acho que foi pegando ele no passe de Elite... E agora... Isso daqui já é a minha segunda... Minha segunda vez jogando com ele, tá ligado... Então deixa o likezão no vídeo aí, mano... Então vamos para a última... E terceira partida... E assim que encontrar eu volto, mano... Mais uma partida encontrada... Rapaziada, dessa vez a gente caiu no mapinha... Do polvo... Né... Esse mapinha aqui é brabo, hein, mano... Esse mapinha aqui é brabo... Caim contra uma Ruby... Contra uma Shell... E também contra o Mark... E eu acho que... Eu não sei se vai ser difícil, não... Eu acho que essa daqui... Vai ser um pouco mais... 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 De boa, né... Não vai ser tão complicado igual foi... Na outra, né... Que jogar contra a Cristina... Ah, então vem... Tô tomando uma madeirada aí, ó... Lá ele... Ah, me ajuda... Me ajuda... Ah, mano... Ela fica invisível... Ela tem superpoderes... E mesmo assim eu ganhei a Shizu... Boa, boa... Mas também, pô... Olha a minha vida, né, mano... Olha a minha vida também se eu não... Nossa, velho... Se eu não ganhasse também... Esse Shizu aí... Se eu não ganhasse esse Shizu aí... Com... 9 mil de vida... Quase 10 mil de vida... E também não tem... Oh, quer me jogar pra cima... Quer me jogar pra cima... Oh... Oh... Volta aqui... Volta aqui... Toma, madeirada... Toma... Pra quem não sabe, mano... Quando você deixa a bola parada aqui, ó... Tá vendo? A bola tá lá parada... Quando você aperta pra rebater... Ele fica dando essa armadeirada aqui... E fica dando uns stun... Né? O cara fica indo pra trás pulando, mano... Não consegue atirar... Tá ligado? De perto ele é muito apelão por conta disso, mano... Sério... É apelação demais... Só quando você chega perto você consegue rebater... Mas enquanto a bola tá escondida... E você continua usando o taco dele... Tipo... Dá pra... Ficar rebatendo assim, tá ligado? Ai, calma... Calma, vai dar ruim... Sabia que ia dar ruim... Mas pelo menos eu deixei a Ruby minhada ali, ó... Será que ele vai conseguir levar? Atrás, atrás, atrás... Mano, ele não viu... Tá de brincadeira... Aqui, ó... O que eu falei pra vocês... Nesses mapas altos... A gente consegue tacar a bola um pouco mais alta, ó... Olha lá... Onde a gente consegue tacar, mano... Eu descobri isso em offline, tá ligado? Agora antes de gravar, mano... Olha isso... Dei dano lá, mano... Dei dano lá... Calma, deixa eu tacar de novo... É bem... É meio difícil acertar, mano... Eu nem sei como é que eu taciei... Que ela bola daquele jeito... Será que foi assim? Ah, é... É... Mas só acerta esse cara ali, né... E aqui? Não... Ela sobe muito... É... É bom que pelo menos eu... Eu mostrei pra vocês... Nossa! Boa! Pegou em cheio nela... Boa! E dá pra você usar também como escudo, né... Isso que é bom... Não! Minha vida! Calma... Calma, eu tô vivo... Preciso dessa cura... Muito obrigado... Ah, se você vir, você vai tomar... Se você vir, você vai... Se você vir, você vai tomar, rapaz... Se você vir, você vai tomar... Calma... Não! Não! Mê... Aí não deu... Ali... Ali eu não tinha muito o que fazer... Ela me jogou pra cima, né... E ela focou em mim primeiro, né, cara... Caramba... Ela focou em mim primeiro... Eu já tava um pouquinho meado... Tinha tomado umas balinhas do... Do... Coisinha, né... Deixa eu ver se eu consigo acertar lá neles... Não consigo, mano... Calma... Deixa eu tentar de novo... Eu tenho que aprender esses macetes aqui, mano... Isso daqui é muito útil pra tirar os caras do posicionamento... Né, mas eu... Não sei como é que faz isso... Toma... Não acertei... Ataca meu ultimate... Oxe, meu ultimate não tá pronto ainda... Vai... Vou te dar... Vou te dar aula a ele... Ah, mano... Não, não... Eu deixei parado ali... Eu jurava que eu já tinha rebatido na... Na shell, mano... Caramba, velho... E olha o que eu falei... Que eu pensei que esse jogo aqui ia ser mais de boa, né... E tão me empatado aqui... Não tá fácil, não... Isso daqui não tá fácil, não, mano... Tá nada fácil aqui, ó... Os caras jogam juntinho, mano... Calmou... Calmou... Boa, acertei um... Ai, calma... Tá aqui meu ultimate... Se vier pelas costas, vai tomar... E o cara correu, mano... A Ruby correu, velho... A Ruby conseguiu correr... Será que o... O nome do cara é Jumento Feliz, mano... Ah, velho... Que isso, velho... Aí eu tomo... Tá vendo... Vou tomar punição do... Do YouTube, mano... Ai, calma... Calma... Aqui... Toma... Ai, mandou na vida dele... Ele tá muito meado... Boa... Consegui acertar... Nice... Deixa eu recuar um pouco aqui... Que eu tô muito meado, mano... Já tô... Ah, não... Já voltou minha vida... Boa... Calma... Tá precisando de ajuda ali, ó... Nossa... Se eu acertasse ali ia ser lindo... Ô, acertei... Nossa... Quase, mano... Calmou... Ai... Nossa, mano... Difícil... Ainda mais quando eu tô com a... Boa... Mano, não pegou de novo... Calma, calma... Vai ser na bala mesmo, mano... Errei várias vezes ali... Então é melhor ir na bala mesmo... E é isso... Toma a madeirada também... Lá ele, ó... Lá ele... Toma... Isso aí... Cara... Não é fácil jogar com ele... É muito divertido... Mas... Cara... Existe muita técnica, né... Existe muita... Muita técnica... Tem que fazer uns cálculosinho também... Tipo... É... Se você quiser acertar em um... Um local um pouco estreito, né... Mas... Conseguimos ganhar... Mesmo assim... Foi um pouquinho mais complicado... Nossa... Eu imaginei que essa daqui seria mais fácil, né... Que a gente caiu contra um Mark... E... Uma Ruby... E também uma Shell, né... Mas... Realmente foi bem complicado, mano... Mas tudo bem... Conseguimos ganhar... E pode ver, ó... Tô com 134 troféus, mano... Eu joguei poucas vezes com ele... Né... Então... Hoje tá literalmente sendo... Provavelmente... A segunda vez que eu tô jogando com ele, tá ligado... Eu joguei com ele naquele vídeo lá... Que foi pegando ele no passe, né... Eu provavelmente acho que eu joguei umas 6 ou 5 partidas... Né... Aí... Tamo com esse tanto de troféu aqui... E eu acho que eu joguei com ele algumas vezes em live também... Né... Mas foi poucas vezes... Eu realmente não sei jogar com ele... E ele é muito... Mas muito forte, cara... Espero aí que vocês... Né... A galera que não tem ele ainda... Que consiga conquistar aí nas caixas... Porque, mano... É realmente um personagem muito forte... Ainda mais saindo agora o modo 5v5... O que mais vai ter vai ser esse Zero Kelvin... Eu não vou querer jogar contra esse Zero Kelvin... Então eu vou estar com certeza jogando dialeta... Né, rapaziada... Então... Tá ligado, né... Pra não sofrer tanto... Então foi esse o vídeo, rapaziada... Espero que vocês tenham gostado... Um salvezão aí, ó... Pro Jumento Feliz... E pro Coyote também que ajudou a gravar... Mano... Tamo junto... Espero que vocês tenham gostado, né, mano... Deixa o likezão... Segue se for novo e ativa o sino... Tamo junto... Valeu, falou... E fui!